Música No lugar do descanso típico das férias, alunos de ensino médio de escolas públicas de Campinas preferiram aproveitar os dias de janeiro na universidade. O programa Ciência e Arte nas Férias novamente é sucesso em 2015. A iniciativa é da Pró-Reitoria de Pesquisa. Houve um crescimento expressivo de projetos, isso é um ótimo sinal. Significa que os professores estão bastante integrados com essa ação da Unicamp sobre a sociedade, interferindo diretamente no ensino público. Então isso foi um número bastante interessante e nós estamos muito satisfeitos. Segundo lugar é que nós estamos tendo um acesso a esses grupos de alunos, junto com seus orientadores, muito mais próximos. Então é possível que a gente possa acompanhar mais de perto o desenvolvimento das oficinas, das palestras, das pesquisas que estejam acontecendo. Então assim que a universidade vai se abrir para recebê-los, ela também vai entender um pouco como essa sociedade está funcionando, como esses alunos vão interagir dentro da universidade, de quanto que essa experiência pode ser de fato rica para ele. Centenas de estudantes participam de oficinas e estágios em laboratórios. As atividades práticas contribuem para o entendimento dos desafios da ciência, métodos e diferentes formas de expressão artística. Com foco em novos talentos, o professor Rogério Custódio, do Instituto de Química, abriu as atividades com uma palestra sobre a força do conhecimento científico. A ideia é mostrar como é que o mecanismo que a ciência adotou como prática de observação da natureza, influenciou os costumes de vida atualmente. E a apresentação desse tema é uma coisa muito difícil, porque você tem que motivar os alunos e dar uma perspectiva realista de como a coisa funciona. Alunos, monitores e professores comemoram a experiência. Eu acho que vai ser bom para o futuro, que a gente vai aprender coisas novas, conhecer pessoas novas e para adquirir conhecimento. Estamos acostumados a trabalhar, a minha parte é laboratorial, então trabalhar com pessoas que já estão em um nível um pouco mais avançado, dentro da universidade, de iniciação científica, e você pegar alunos da rede pública, dar aulas teóricas, dar aulas práticas, você ganha muito no aprendizado com eles mesmo. Nas dificuldades que eles têm, você acaba retornando um pouco ao que você conhece, para você conseguir passar isso para eles. Então isso é um aprendizado para a gente, inclusive de didática, inclusive de convivência, então é muito interessante. Eu também vim de escola pública, achei que é uma boa oportunidade de incentivá-los e poder explicar muitos detalhes que muitas vezes ficam mais difíceis de ser acessados, então explicar e incentivar para eles chegarem até aqui. No dia 6 de fevereiro, o programa faz um evento de encerramento com apresentação de painéis dos participantes. Saiba mais no site do programa e boas férias! E aí E aí E aí E aí